Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que já estamos diriam se tratar de um âmbito cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que mostrou não fugiriam se tratar de um âmbito cometa. Amigo que não me surpreendi, A luz que eu disse, você disse, eu não pude acreditar, Mas você pode ter certeza, De que seu pelo fogo irá tocar, Em sua nova casa que abriu a barriga, Incluída nessa minha conversão, Eu só queria te contar, Que eu fui no palco e me faz o que iria, E a vida que iria, sem explicação, Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, Que eu fui no palco e me levando com a sombra exemplar, Que eu fui no palco e me faz o que iria, E o que me faz o que iria, E o que eu acho que não me faz o que iria, E o que eu fui no palco e me faz o que iria, Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que a minha barriga Incluída nessa minha condensão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e me deixou de me daria Incluída nessa minha condensão De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que a minha barriga Incluída nessa minha condensão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e me deixou de me daria Eu fui lá fora e me deixou de me daria Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem explicação Não tem, não tem